Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Clepe. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu faço o Rio de Janeiro. Eu faço o Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou de Belo Horizonte, faço o Rio de Janeiro. Boa tarde, fala campos. Tudo bem? Eu sou o William, sou do coletivo Libertário Vegetariano, o COVE. Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês o piquenique que nós promovemos, para poder recolher novos membros. E hoje nós temos uma reunião para a gente fazer um balanço sobre o que foi esse piquenique e mostrar para vocês o que foi o nosso coletivo. A gente trabalha atualmente montando a Semana Vegetariana da Unicamp, em entrevistações. A gente já fez cachorro-quente em algumas festas, a gente já fez vários eventos. Inclusive, a gente está trabalhando no chamado Cine Cove, que vai rolar por aí. Vocês vão ficar sabendo.